Elon Musk revelou a contratação de uma nova CEO para o Twitter, mas não divulgou o nome da pessoa escolhida. Ele afirma que a executiva iniciará as atividades em aproximadamente seis semanas. O anúncio foi feito na própria rede social. Enquanto isso, Musk assumirá o cargo de presidente executivo e diretor de tecnologia, sendo responsável pela supervisão dos produtos, software e operações do Twitter. O bilionário já indicou uma mudança de CEO ao fazer uma enquete em dezembro, perguntando aos seguidores se ele deveria renunciar como chefe da empresa, prometendo acatar o desejo dos internautas. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos receber agora ao vivo Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia. Vamos lá, vamos cumprimentar Arthur Igreja, que já deve estar por aqui nos aguardando. Arthur Igreja, boa noite. Bem-vindo novamente, querido. Olá, boa noite, Marisa. Arthur, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Twitter, né? Muito obrigada pela sua participação novamente. Vamos lá. Essa mudança de comando no Twitter, não é? Significa que o Elon Musk falhou ou já era uma ação já pré-determinada? As duas coisas. Porque quando ele anunciou a compra do Twitter, aliás, temos que lembrar que teve toda aquela longa novela de muitas idas e vindas. E daí, quando ele ficou encurralado pela justiça, ele decidiu efetivar a compra e aí muita gente foi dispensada, mudanças drásticas foram feitas, muita expectativa em relação que virada que ia acontecer para aumentar a receita do Twitter, que não veio. Então, ele implementou uma série de mudanças temporárias, como, por exemplo, proibir a vinculação de links externos e daí, logo depois, ele voltou atrás e aí ele avançou com aquela medida muito criticada, né? Do selo azul de verificação, passou a cobrar por aquilo e muita gente deixou de anunciar no Twitter. Então, eu diria que é um anúncio que não surpreende, porque o Twitter não teve essa grande virada que alguns esperavam e eu também te diria que esse anúncio tem tudo a ver com a Tesla, porque a Tesla, que teve a sua ação aí valendo mais de 300 dólares, caiu para pouco mais de 100, o último report dela não foi positivo, as ações caíram mais 10% e um dos questionamentos é justamente se não está sendo demais, né? Porque o Elon Musk, ele se divide entre Tesla, SpaceX, Twitter, a Boring Company, Neuralink e mais algumas outras iniciativas. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com ele estar menos ligado ao dia a dia do Twitter. É verdade, não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ainda ter um bom desempenho, não é mesmo, Arthur? Agora, inclusive, você mencionou agora há pouco as demissões e algumas atitudes polêmicas dele, até inclusive no atendimento à imprensa mesmo, né? Na sua opinião, essa alteração, essa mudança no Twitter agora deve diminuir um pouco essas polêmicas? Qual a sua opinião? Eu imagino que sim, mas se tratando de Elon Musk é super difícil prever, né? Então, estamos aqui especulando até porque nós não sabemos quem é e nem o perfil que essa pessoa tem e qual é o grau de autonomia de fato que ela terá, né? Porque o Elon Musk, ele acabou fazendo uma série de coisas, né? Teve um dado momento em que o próprio logo do Twitter foi alterado para uma criptomoeda, ele alterou o próprio nome da empresa, né? Atualmente, o nome oficial da empresa é X, é X, né? Não é mais nem Twitter. Então, ele se intitulou também como se fosse um cargo de mudança, ele respondeu com emojis, Questionamento da imprensa. Então, ele fez uma publicação dizendo que qualquer pergunta relacionada a relações públicas seria respondido com um emoji, né? Então, quer dizer, o jeitão do Elon Musk, né? Ele acabou... Tudo aquilo que ele já fazia no Twitter antes, com as suas publicações, né? Com... Pareciam memes e trollagens, parece que ele adotou isso como estilo de gestão do dia-a-dia da empresa, né? Então, quer dizer, vai ser super difícil saber se vai continuar esse espírito anárquico em alguma medida ou se vai ser alguém com um perfil mais pé no chão que vai tocar a empresa de um jeito um pouco mais tradicional. Enfim, vamos ver depois dessas seis semanas aí se nesse meio tempo ele anunciar, afinal de contas, quem é essa executiva, né? E agora, na sua opinião, Arthur, você acha que num balanço o desempenho dele frente ao Twitter foi mais positivo ou mais negativo? Olha, foi super caótico, né? Então, o que acontece é que ele mesmo assume que possivelmente o valor da empresa hoje é menos da metade daquilo que ele pagou, né? Então, várias apostas não deram certo, essas apostas aí para tentar reverter muito rapidamente. Ele anunciou recentemente algumas coisas como começo de chamada de vídeo e voz no Twitter. difícil saber se também é exatamente isso que o Twitter precisa, né? Mas então, parece que ele traz uma série de ideias razoavelmente generalistas, né? Então, agregar novos recursos, mas não se sabe se é exatamente isso que estava faltando no Twitter, pelo menos não é isso que os usuários reclamavam. E muita incerteza, né? Os anunciantes ficaram muito temerosos justamente por causa dessa inconstância, né? Então, quer dizer, como é que você atrai investimento se no dia seguinte pode vir uma tomada de medida muito maluca, né? Então, eu acho que o balanço, para ser muito sincero, até do ponto de vista de agregar investimento do seu próprio investimento, eu acho que se o Elon Musk der uma olhadinha no espelho, eu não sei se ele vai... o Elon Musk investidor, eu não sei se ele vai ficar tão feliz com o Elon Musk executivo, pelo menos nessa empreitada. É verdade. Bom, vamos aguardar aí essas seis semanas para saber quem é essa pessoa, se é, que não vai ser revelada antes, não é mesmo, Arthur? Tudo é sempre uma surpresa quando se trata de Elon Musk, não é verdade? Então, Arthur, muito obrigada pela sua participação novamente, querido. Espero encontrá-lo em breve. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite e até a próxima. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Falamos com o Arthur Igreja, como sempre, com informações interessantíssimas. Ele, que é especialista em tecnologia. Bom, vamos aguardar e vamos sempre mantê-los informados sobre as novidades nesse sentido. Então, fiquem ligados no olhardigital.com.br.